Então, continuando falando da parte do tema, mas com o andamento quando dobra, é... Mas já muda o estilo, de vez de ser renascentista, né? Meio barroco, clássico, vai pro tema de pirata. Só mudando a velocidade. As figuras também mudam, né? Porque pensando no andamento que muda, a figura muda. Então ficaria. Foscilando o andamento. Foscilando o andamento.